Lucas de Oliveira Souza, de 23 anos, e Washington Caetano Pires, de 19 anos, foram presos no Centro de Piedade de Caratinga. De acordo com os oficiais, os autores furtaram 17 sacas de café na madrugada de sexta-feira no Córrego dos Nogueiras, zona rural de Piedade de Caratinga. Eles teriam tentado vender a mercadoria para um comprador de café, que ficou desconfiado e fez a denúncia. Os veículos utilizados pelos autores foram apreendidos e as sacas de café devolvidas ao proprietário. Lucas e Washington foram encaminhados para a delegacia de Caratinga. Foi confirmado que realmente eles são os autores do furto de café. O proprietário deu falta desses materiais, procurou o Polícia Militar, informou para ele que seriam 17 sacas de café. Ela foi deixada no local, nós chegamos lá, foi constatada. As 17 sacas foram localizadas. localizamos os autores, localizamos os veículos. Os veículos são de propriedade. Um veículo parece ser de propriedade de uma das mãos do autor e o outro de um dos autores. São dois, né? Um veículo Voyage e um veículo Uno. De acordo com o Tenente Anderson, um dos autores teria dito que precisava pagar pensão alimentícia e por isso se envolveu no furto. Os autores assumiram o crime. Um dos motivos, parece que um rapaz bebia pensão alimentícia e tentaria fazer a venda desse material para fazer uma arrecadação para o pagamento dessa pensão. O oficial conta que a rede de comércio protegida de Piedade de Caratinga é muito ativa e sempre rende bons frutos. Como nós temos a rede de comércio protegida ativa em Piedade de Caratinga, ela foi acionada e por essa participação dos comerciantes, eles vão se auxiliar indicando quem teria lá oferecido para eles essas sacas de café.